Eu fiz essa loucura e... já! Tudo emocionado com a creche do tio Gil. Primeira vitrine. Olha a outra, olha a outra. Porque uma pediu com queijo, a outra pediu com salada. Bom dia, Larinha. Bom dia, pessoal. Que doido. Bom dia, Lian. Bom dia, pessoal. Que linda. Olha isso. Tu quebradona. Pois é, eu não dormi praticamente nada. Mamãe, ajuda ele. Nem filmei mais nada. Porque demorou pra chegar o ônibus. O cara disse que ia passar 3 horas da manhã. Foi passar 3h45 da manhã. E eu tava atenta assim, tipo, né? Porque eu tava sozinha de madrugada no lugar, tipo, sem ninguém. Aí eu falei, eu não vou ficar pegando meu celular na mão. Tipo, de besta aqui, né? Pra filmar. Com o perigo de alguém parar e me roubar. Mas deu tudo certo. As meninas já tão ali no quarto, dormindo. E a Lara tá ok. Eu achei que a gente tinha me falado que eu e a gente ia dormir juntas no meu quarto. Ela queria. Só a tia Beth não quis deixar ela ir. Por quê? Pra com medo de acordar você e o Lian. Prontinho. Fiz minha make. Arrumei esse cabelo. E agora... Vou amar as crianças. Porque eu tenho uma reunião agora cedo. Nossa, olha esse banheiro como tá. E tá vindo uma outra pessoa aqui em casa pra... Pra eu entrevistar. Porque a Dona Sônia vai sair. Acordaram? Ela acordou? Vai lá. Bom dia, Alice. Bom dia, Isa. Tá mancando? O que aconteceu aí? Gente, olha que coisa louca. Meu guarda-roupa abrindo e fechando a porta sozinha. Você viu isso, Isa? Eu vi. Que doido isso. O que será que tá acontecendo? Ó, parece até que tem alguém lá dentro. Que não tá conseguindo abrir no caso agora. O dó. Acho! Eu mereço. Eu já estou pronta. Tô aqui ajudando a Larinha a escolher a roupinha dela agora. Pra gente dar café da manhã pras meninas. Porque nós mesmos já tomamos café. O que ele tá comendo, Isa? Danone. Não. Tapioca de danone. Tapioca de danone. É bom, Leã? Leão, essa moda. É delícia? Eu não acho que isso bom. E aí, Tia Bete? Vai uma tapioca com danone? É a tapioca... É a tapioca da Barbie ele tá fazendo, gente. Vocês não estão entendendo. Viu? Hoje a gente quer o hambúrguer da Barbie? É? Eu vi. Quem que vai querer o hambúrguer da Barbie? Levanta a mão. Quer não, Isa? Não gosta de hambúrguer? Eu gosto de hambúrguer. Ah! Aí, achou mais uma coisa. Você falou que só não gostava de pão de forma, de leite, de tapioca, que é mais beste. De queijo. Ela falou pra mim, eu gosto de tudo, Tia. E daqui a pouco ela começou a achar uma lista gigante de coisas que ela não gostava. Né, Isa? Não, mas eu só não gosto. Tá bom. A Lara nem tá feliz, né, Lara? Tem tanta prima aqui. Ah lá, já andaram de patinho, já andaram de bicicleta. Eu não filmei nada, porque eu fui no supermercado. Também não filmei no supermercado. Porque vocês nem gostam, né, que eu filme no supermercado. Oi, Tia. Oi. Olha aqui, eu peguei essa cebolinha e tá saindo uma água de dentro dela. Eita, pega. A Isa tá com fome? Vamos tomar café da tarde? Olha lá, ela tá pegando as cebolinhas da horta. E tá comendo, porque ela adora a cebolinha. Vou pegar mais um cabelo. Olha lá. Ih, agora ela busca mais água. Oi, amor. Tardando. A menina que deixou mostrar pra tia que eu sei andar. Ah, daqui a pouco ela tira. Espera só um pouquinho, tá bom? Parece como sabão. Essa água daqui. Cuidado. Que água é essa, gente? Eu não sei. Não é perigoso, não? Deixa eu ver. Não, é só a água da cebolinha mesmo. Eu estava aqui editando esse vlog pra vocês. Vou colocar um pedacinho pra vocês verem. E aí, as meninas já comeram. Vocês assistiram esse? Se não assistiu, volta e assiste, que tá muito bom. Mostrei os dois brigando. E aí, as meninas já almoçaram. E eu vou almoçar rapidinho. Ó, o bom de ter um monte de gente em casa é que o café da tarde tá sendo feito por elas. Enquanto eu tô trabalhando, entendeu? E olha esta bagunça. Socorro. O que que tá acontecendo aí? Nós estamos no mercado, eu sou a mãe das meninas. E olha o tanto de coisa que ela quer comprar. Deixa eu ver. Um carrinho. Meu Deus. Eu trouxe a fiesta que ela quer comprar e eu vou comprar fralda com essa menina. Tá usando fralda, Lara? Não, a bebê do... Ai, que susto. Depois vocês podem aproveitar e dobrar e arrumar tudinho isso, né? Porque tá uma bagunça. O que que você acha, Alice? Eu acusei. Tem um patinho aí. Você tá parecendo a Barbie, ó. Toda de pink. E ainda com esse óculos aí branco e pink. Vira pra cá. Sou a Barbie Girl. Se você quer ser meu namorado, fica ligado. Ah, a Barbie também, ó. Essa aí tá meio Barbie fashionista. Em calça rasgada. E a Larinha é a Barbie mais bonitinha e simplesinha. Olha o cabelinho. Cabelinho bonitinho. Que ela fez ontem no cabeleireiro. E aí, Barbies? Olha, vocês tão parecendo Barbie mesmo, tá? Roupa rosa, bebendo bebida rosa. Hã? Que que é isso? Tudo rosa por aqui. Olha. Não vai embora nunca mais. Fez cafezinho pra mim. Ainda deu a xícara na mão? Vai morar aqui. Oxê. Vai, pergunta. Pergunta pra ela de novo. Quem quer dormir aqui? Eu. Quem quer morar? Quem quer morar aqui? Eu. A Tia Bete correu na frente pra pegar. Ela é muito rápida. Daqui a pouquinho a gente vai gravar um vídeo super legal pro canal da Lara. Se vocês não são inscritos, corre lá pra assistir. Pra inscrever. Que é 30 minutos sem cortes. Das meninas cuidando do Lian. A gente vai fazer vários desafios. Quem faz a comida que ele mais gosta? Quem faz a brincadeira que ele mais gosta? Queijo. Vai ser legal. Queijo ele gosta. Queijão puro. O canal da Larinha é Lara e Família. Que safadeza é essa, Lara? Eu tô tentando. O Tia, eu quero esse pão. Nutella com morango. Olha isso. Tia. Nutella com morango. Eu vou fazer também. Tia. É pão com Nutella, Nutella com morango. Ai, fofinho. Ai, que gostei. O Lian, eu descobri agora que essa aqui é a casa das sete mulheres. Só tem você de menino com esse monte de mulherada. Cara, são sete mulheres. Você parou pra pensar? Louco isso, hein? Só eu não, não vou pensar. Gente, eu descobri agora que o filme da Barbie não pode ser assistido por menores de 12 anos. E todas as minhas sobrinhas são menores de 12 anos. Eu vou contar agora pra elas, que elas não podem assistir. E eu perdi todos os ingressos hoje. Deixa eu explicar uma coisa pra... Ó. Ei, escuta. Deixa eu explicar uma... Escuta. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. É uma notícia não muito boa. O quê? O filme da Barbie, vocês não podem assistir. Tem que ter 12 anos, no mínimo, pra assistir. Não, não. É a pessoa lá do cinema. Porque tem cenas que criança não pode ver. Possivelmente, entendeu? Nós vamos achar um outro filme pra vocês verem, ok? Mas da Barbie. Vamos ver. Aqui em casa tem da Barbie pra vocês assistirem, tá? Eu vou te dar a te colocar, tá bom? Tá? Ok, gente? Tá. A gente vai se divertir de uma outra maneira, tá? Mas a gente pode ir no shopping, deixa eu fazer. Pode. Pode ir no shopping do mesmo jeito, tá? Mas a gente vai ter que ir na piscina de pedra de... Isso. Pronto. E nós vamos voar também. Olha como eu estou. E olha a reação dele. Oi. Oi. Tá bonita? Eu trouxe ele no colo. Você gostou? Gostou. Gostou? O que você achou dessa Barbie? É uma Barbie. É bonita? Bonita, mamãe. Ai, é bonita, meu amor de Deus. Pode ter mais Barbie que tem mais de novo. Delícia. Vou para o shopping com cinco crianças. Será que eu dou conta? Bora lá. Ai, quase que dei minha unha. Eu fiz essa loucura. Estou com cinco crianças para irmos ao cinema. Vamos embora, criançada. Faz filo aí. Trenzinho, trenzinho. Dá a mão. Vamos de trenzinho. Dá a mão. Vamos ser atropelado aí. Aí, legal. Caramba. Vamos nessa. O Leandro precisa fazer terapia para não apertar os botões. A quantidade de botões que tem. Ele fica doidinho para apertar. Né, filho? Caras. Três minutos dentro do elevador eu já fui. A primeira vitrine já começaram. Eu quero, eu quero. Eu quero ir embora desse lugar. Vamos nessa, gente. O quê? Porque o pessoal já começou a falar que eu quero, eu quero. O quê? Vai lá tirar uma foto. Eu quero, eu quero Barbie. Eu quero um brinquedo de Barbie. Elas querem tirar foto. Vai. Tem só um pouquinho de Barbie no cinema. Olha isso. E as crianças querem o quê? A gente se usa o hidrador. Cadê o negócio? Ah, tá começando. Produção um de quatro. Que susto. Achei que não tinha ido. Olha lá que linda, fazendo fotos. Aqui, saiu um arco-íris. E aí, bom? Gostou? De quem que é esse agora? O da Isa? Da Azul. Você escolheu azul. Uau. Não, dá tudo pra azul. Azul? Deixa eu ver, Larinha. Ai, que lindo. Cara, eu tô há cinco minutos dentro do shopping com ele. E eu já cansei. Já tô querendo ir embora. Que isso? Cara, não é? Lara. Olha isso. Viemos aqui no Pula Pula. Lia, vem aqui, fofinho. Ô, Deus. Não pode. É, pois é. Eu vou ter que fazer isso. O Lian quer entrar também. Ele não pode entrar sem um responsável. Então, vamos lá, né? Fazer o quê? Vem, vamos, gatas. Vem. Vamos, né? Vai, Lian. Uhul. Ah, calça, né? Viu, meu Deus do céu? Vamos nessa, Lian. Vem. Sobe aqui, ó. Meu Deus. Olha lá as meninas. Eu tenho que cuidar só de cinco. Só de cinco. Não é nada, gente. Fala sério. E aí, Larinha? Oi. Deixa eu ver. Eita. Que doideira. Legal. Meu Deus. Meu Deus. Meu Senhor. Me ajuda. Olha o outro. Me derrubou. Que doideira. Olha que legal. Tem um gol aí. Deixa eu ver. Vai. Vai. Eita, pega. Legal. Vamos lá, Lian. Pegar os quadrados. Uau. Aqui, filho. Vamos pegar esse? Eita. Eita. Vai, Lian. Uhul. Tem dois. Vai, Lian. Você tem um irmão também? Vai, Alice. Uau. Oi, amor. A telera pode tirar mesmo? A gente quer ficar ali. Pode. Só dá a beia pra tia Bete lá, ó. No buraquinho. Eu não sei pra quem que eu olho primeiro. Eita, pega. Que isso. Olha, tá se soltando. Tá se soltando. Ai, ai, ai. Vamos tirar a blusa. Quer tirar, Alice, a blusa? Não? Tira. Vem aqui, Lian. Não foge, não. Misericórdia. Aê. Ai. Eita, nóis. Tá todo feliz, ó. Encontrou o papai. Vamos pegar o quadrado, vamos. Eita, olha essa piscina. Que da hora. O que foi? Tira a blusa, tira. Oi, amor. Vai, vai, eu vou ver. Tira, tira. Tira a meia, vai. Eu quero tirar a blusa. Tira, filha. Eita, nóis. Eu tô falando que é muito frio aqui. Um, dois, três, e já. Eita, nóis. Oi. Vai lá. Meu, ter quatro filhos é muito prejuízo. Muito. É, cinco, cinco. Muito prejuízo. Tipo, a gente comprou, sei lá, duas pipocas, três pipocas e quatro refrigerantes, cinco. E deu 250 reais. Uau. Olha isso, é a creche do tio Gil. E aí, Larinha, preparada? Sim. Seguinte. Vai acontecer que o... Agora eu vou trocar, entendeu? Eu dei os filhos pro papai, os cinco. E eu vou assistir Barbie com a minha irmã. Talvez, né? Porque ele falou que se der ruim, ele vai ter que me ligar. Se der ruim, vai assim pra casa, porque ela é presa no... Boa, boa. Olha aí, pipoquinha. Uhuuu. 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 Uma, até tem a sua. Uhuuu. Uhuuu. Um... 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 Sim. Eu amo vocês. E o prêmio Nobel de jornalismo vai para... Eu sabia que não importava. Porque o único jeito de retribuir um sacrifício tão grande. Olha isso. Tudo emocionadas por causa do filme. Uma chorando aqui. A outra chorando ali. A outra já chorou ali também. Oh, Deus. E aí, Leão, o filme foi bom? Foi. Super tranquilo. Leão soltou um cocô de arreias. E aí sujou toda aquela roupinha que ele tava Aí eu vim aqui e já troquei Tá cheirosinho Alice, você também chorou no filme? Claro que não Claro que não Me explica, por que você chorou no filme? Eu que me notaram de cabeça Porque eu tinha um pai legal Tinha um pai legal? E você, por que você chorou? Eu chorei porque tinha uma partidinha E você, Larinha? Quando eles se namoraram Que eles ficaram felizes, né? E você, Isa, por que você chorou? Porque eu fiquei muito mais chorando Com o que? Qual parte do filme? Porque deu certo Cara, a coisa mais difícil É entrar num acordo Porque cada filha quer uma coisa Uma quer o lanche da Barbie Outra quer pro McDonald's Outra quer ir embora E aí a gente demorou um tempão pra decidir Que a gente vai ficar E vamos comer o lanche Que não vai ser o da Barbie Porque o da Barbie e a Lara não gostaram E eu duvido que as outras vão gostar, entendeu? Eu quero Quer o que? Um beijinho? Eu quero um hambúrguer normal Mas só que sem queijo Tá bom Eu quero com queijo da Barbie O da Barbie é ruim Eu não vou comprar o da Barbie pra você, não, tá? Wheel of Shake Oi? Wheel of Shake Quem? Alguém já comendo Tá, tomando o Wheel of Shake É por queijo? É guardanapo, Gil Todo mundo comendo Olha o queijo É meia hora Legal Para distribuir os lanches Porque uma pediu com queijo A outra pediu com salada A outra não queria picles A outra não queria... E você, menino? Você quer o quê? Olha aqui Oi Legal Eu acho que a minha também tira E eu vou comer, gente Porque eu fico com muita fome Espera aí, eu vou abrir pra você Ué? Vai comer nuggets com o Danone? Olha que legal Cara, eu fico com muita fome Oi Olha o do Lian O Lian se apaixonou pela máquina Do arroz doce Ou do arroz doce Arroz doce Algodão doce, gente Oh, zoada Ele não quer nunca mais ir embora E ele fica realmente ali Escutando a musiquinha Meu Deus Socorro, Deus O Lian se apaixonou pelo Danone 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 O Lian se apaixonou pelo Danone